Eu sou o mestre dos macos Tum 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 Aquecimento do timbo Lapada no leão A canhota tá certeira Eu quero vencer É só chamar o Jean que eu vou Sei que o gigante é o Timba Entra no clima Que eu vou. Boa noite, caros espectadores. Trago mais uma vítima. É triste, muito triste, mas temos que comunicar. Matamos mais um leão. Na Bahia de Todos os Santos, lugar que a magia pinta e rola solta. E o Jean sabe o porquê. Venceu o time que possui os anjos do helionismo. O Vitória da Derrota até começou empolgado, achando que poderia bater de frente com os guris do Bahia de Recife. Parabéns Vitória da Derrota. Você foi o único leão que conseguiu ultrapassar a linha do meio campo, enfrentando o primeiro comando da capital esse ano. Mas não afoba não. Quando falamos em leão, o caçador já pega a sua AK-47. Meu quique não aproveitou o belíssimo cruzamento do Elenda. E mais um ataque do Vitória, meu amor. Que meu paredão fez. Mais uma excepcional defesa. Ok, vai dizer que foi fácil, né? Então pega essa espalmada puta consciente do meu goleirão Alex Muralha Alves. Ufa! Agora tirem as crianças da internet. Olha essa jogada do menino Telerik. Driblou pelo ourinho inteiro, chamou pra dançar o axé e chutou igual os bonecos de Olinda no sol quente do meio dia. Aí é foda. Se bate rasteiro no canto chapado, dando uma pirueta carpada com salto mortal duplo. Seria um golaço, lamentável. Nesse lance eu levantei do sofá, gritei gol e os caralhos, parabéns ao envolvido. O primeiro tempo ainda teve dois lances de pênaltis indiscutíveis para o Timba, que a transmissão dos gols da zoeira não obteve acesso. Porém, temos imagem do tornozelo do Chiesa. Parabéns arbitragem marginal por permitir vale tudo dentro de campo. Para a sorte da integridade física do juiz Bananão, temos ele, que tira um coelho da cartola, usa sua varinha em todas as partidas para ajudar o Timbatível com mais uma vitória. Estou falando do Jean Mágico, esse homem maravilhoso, que sempre aparece com lances fantásticos, salvando nos momentos mais cruciais. Me desculpem os ateus, mas minha religião é amar o Jean Mágico com excesso. Uau! Fantástico! Magnífico! Que lindo! Fabuloso! Perfeito! Parabéns! Muito bem. Jean Carlos me prometa nunca sair dessa instituição que necessita do seu trabalho pela eternidade. Me prometa agora, sei que você, assim como todos os jogadores assistem os gols da zoeira, então pega a canetinha aí, pode ser até sua varinha mágica, e crie um contrato eterno com o Náutico. Obrigado! Falando em todos os jogadores, gostaria de ressaltar a importância de todos nesse grandioso triunfo. Isso muito em conta ao excepcional trabalho de toda a comissão técnica, sim. Porém, a entrega em campo de todos, absolutamente todos os jogadores, será fundamental para que possamos no fim do ano, chegar ao tão sonhado objetivo da Champions Liga. Quero pedir a você que tá vendo esse vídeo, que deixe o like no vídeo. Isso porque não ganhamos um real com isso aqui, graças àquelas porras de músicas que colamos no início para alegrar a vida frustrada que vocês têm sem mim. Não posso nem conversar em paz, que a porra do Vitória chega, mais uma vez com perigo acertando o travessão. Ufa! Oi, Deus, por que tem que ser tão sofrido sempre? Será se não tem como o senhor permitir uns joguinhos fáceis, tipo quando jogamos contra o Pupot? Deus intercedeu, e o juiz finalizou o jogo. Vitória magnífica dos coringas do Elion. Menções honrosas ao meu sistema defensivo, que segue mais um jogo sem levar gols, parabéns aos envolvidos. Com a Vitória, voltamos ao G4, e a chama segue acesa rumo ao acesso. Vejo você sexta-feira, lá no Branco de Ouro, onde pegaremos o Tupi Guarani. Abraços! Vai sentado, vai sentado, vai sentado, vai sentado.